Boa tarde, galerinha do canal Galera, eu estou aqui na Avenida Rio de Janeiro Em Aracaju Vou fazer um vídeo pequenininho para vocês aqui, galera Do percurso daqui, saindo do... Da Avenida Rio de Janeiro Em direção à Rodoviária Nova Tem a Rodoviária Velha que fica no centro de Aracaju E a Rodoviária Nova que fica na saída da cidade Vou pegar a direita aqui Aqui do lado direito fica o Detran, galera, ó Está fechado hoje, porque hoje é sabadão Agora é uma hora da tarde, galera Sai para pegar minha quefinha ali E estou indo no Atacadão fazer umas compras lá Aí vou filmar para vocês esse percurso aqui Que a Rodoviária também é importante, né? O lugar de acesso, de entrada e saída da cidade Tem esse atacadão aqui, ó Só que eu vou no outro lá embaixo Que eu já mostro um percurso a vocês também Daqui pra lá Estou acompanhando aí, galera, ó Aqui também tem muito... Tem alguns comércios aqui à direita À esquerda Aqui nessa direção aqui A gente está indo... Vai para... Vários locais da cidade, né? Para a Avenida Euclides Figueiredo Aqui também direto Depois lá do... Da Loja Van, debaixo do Viaduto Também tem... Também vai para a saída da cidade, né? Para Itabaiana Para outras cidades aqui perto Aqui do lado esquerdo A gente está aqui entrando para lá Fica o bairro... Jabotiana Essa... A maioria desses apartamentos aí Casa, galera Um monte de casa De apartamento Que tem aí Para alugar Para vender Tem uma moradia tranquila também Aqui essa avenida É a avenida da... Da faculdade Pio X Também Do nosso... Do nosso... Lá de esquerda ali Eu vou mostrar a vocês Que mais... Tchau Tchau Vamos lá, vamos lá O Senai é aqui, ó Com as placas aqui, ó Centro, Salvador, Maceió Então, essa aqui é Entrando Ali, ó, São Cristóvão A placa, aqui à direita A gente vai pra Pra Avenida Maranhão Subindo E lá na frente tem o retorno Que a gente pega Debaixo desse viaduto aqui, dessa ponte E vai pra São Cristóvão Que é pro lado de lá, ó Eu vou fazer um vídeo também pra vocês Aí em breve, mostrando É Porque eu não sei dizer bem que Eu não sou daqui de Aracaju Mas é como se fosse uma cidade, né? São Cristóvão, eu não sei bem Pra mim é uma coisa só, Aracaju Que é bem pertinho São Cristóvão, Eduardo Gomes ali, né? Mas aí a galera considera uma outra cidade Mas eu vou mostrar lá também a região pra vocês Aqui, ó, nós estamos chegando na rodoviária Nova Vou fazer o retorno ali Vou passar aqui de frente Pra vocês verem Tem a rodoviária velha também lá no centro Que numa oportunidade eu vou mostrar pra vocês Se da segunda-feira Eu estiver por aqui Aqui também é a loja van, galera A gente tem um vídeo da gente aí no canal Mostrando aí Por dentro pra vocês Dá uma olhadinha depois Se a gente tiver curiosidade A loja é nova Aí eu tenho muito tempo nessa loja Aqui é o hospital No uso Parece, chama Olá, olá, olá 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 Aqui, galera, rodoviária, ó. A galera aqui chama de rodoviária nova. É rodoviária nova e a rodoviária velha que é lá no centro. Eu acho que é a mais antiga, né? Logicamente. Essa aqui fizeram mais nova e ficou com uma nova rodoviária nova. E a rodoviária antiga, mas já faz... Já essa aqui também já é antiguinha, que já tem uns bons anos. Eu não vou descer, galera, mas daqui já dá para a galera ter uma noção aí, ó. Mais ou menos. Tem um terminal aqui também. É muito ponto de táxi. Chegou aqui e escolhe. Se vai de onde, vai de táxi. Chama Uber. 9 e 9. Moto táxi. E aí é só escolher o destino. Eu vou finalizar o vídeo, galera, por aqui. Mostrar só esse pedacinho para vocês. Aqui, galera, ó. São Cristóvão, a placa. Também é a Universidade Federal, que é a UFSS, né? E em breve eu vou estar indo lá mostrar para vocês. A região por lá, que eu também não conheço muito tudo, tá entendendo? Eu conheço um pouco. E aí eu vou mostrando assim o que eu conheci e também o que eu não conheço, a gente vai descobrindo junto. Demorou, galera? Fica com Deus aí, galera. Fica com Deus aí, vocês. Qualquer coisa, fala aí no comentário. Não esquece de deixar o like. Compartilhar o vídeo. Tamo junto, galera. Até a próxima aí. Valeu.